Na treta dele só skunk, só rola o boldinho do bom Na treta dele só skunk, boldinho do bom Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Chapa dona de maconha, eu fico cheia de tesão Fode, fode com pressão, em BH é aquelas coisas Bota, 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 aqui no Serrão Aquelas, aquelas coisas, bota, bota, bota Fode, fode, fode com pressão Vai, bota com talento, vai, fode com pressão Bota, bota, com talento, fode, fode com pressão H.M. Oliveira, não para não DJ Lucas Martins, não para não Bota, com talento, fode com pressão Bota, bota, com talento, fode com pressão Bota, com talento, fode com pressão Tá cavalgada, tá cavalgada, tá cavalgada na pique não para Tá cavalgada, tá cavalgada, tá cavalgada na pique não para Bota, bota com talento, fode, fode com pressão H.M. Oliveira, não para não DJ Lucas Martins, não para não Bota com talento, fode com pressão Pega a visão, pega a visão, pega a visão DJ Lucas Martins, ô piranhão DJ H.M. Oliveira, é o homem, é o homem da putaria, entendeu? Bota, bota, bota Aê, os mesmos criadores do filme American Pie Estúdio Paris, porra, grava bem esse nome aí, o filho da puta É o ALG, o cara que mais estoura música na internet, né?